Você está com dificuldade em fazer o seu TCC, em montar o seu projeto de pesquisa, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar? Então é o seguinte, clica aqui que eu vou te dar de graça um template formatado cheio de orientações, para você não perder o sono, não perder os cabelos e terminar o seu TCC aprovado e com sucesso. Bora lá! Estou na graduação e penso em escrever artigos durante a mesma. Não sei se escolho um tema amplo para tratar nos artigos e especifico para o TCC ou ao contrário. O que o senhor aconselha? Muito bem. Se você já tem um tema que você quer desenvolver no seu TCC, você pode ir construindo pequenos artigos de revisão bibliográfica. Isso não tem problema nenhum. Esses artigos de revisão bibliográfica são artigos que você pode inclusive ir publicando em revistas com a LIC, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você queira fazer um estudo, não sei qual é o seu curso, não sei qual é o seu tema, mas eu vou pensar no tema abstrato. Você está estudando pedagogia. Você está estudando pedagogia e no seu TCC você vai querer desenvolver uma análise sobre oficinas de ensino híbrido com seus alunos. Você vai aplicar lá diferentes oficinas de ensino híbrido com seus alunos e vai desenvolver um TCC sobre ensino híbrido. Você pode pegar e escrever um TCC de revisão bibliográfica sobre ensino híbrido, um tema amplo, o que é o ensino híbrido. Depois, você pode pegar dentro do ensino híbrido, e o ensino híbrido tem inúmeras possibilidades de trabalho. Então você vai fazer lá, por exemplo, um compilado de diferentes relatos de outras publicações sobre a rotação por estações. Rotação por estações é uma estratégia dentro do ensino híbrido. Então, tema amplo, o ensino híbrido fez lá um artigo de revisão bibliográfica. Aí você vai pegar uma especificidade, que é a rotação por estações. Faz uma revisão bibliográfica de rotação por estações e publica como artigo. Depois, você pega outro pedaço, que é, sei lá, instrução entre os pares. Faz uma pesquisa só sobre instrução entre os pares, uma pesquisa teórica, compila esses trabalhos e publica na forma de artigo. Olha só, você já tem três artigos. Depois, você pega outra especificidade, você pode fazer vários trabalhos de revisão bibliográfica, e depois, inclusive, esses trabalhos de revisão bibliográfica, que eles forem publicados, eles podem servir como base da fundamentação teórica do seu TCC. Cara, se você conseguir fazer isso, porque eu estou pensando, graduação, tem as disciplinas, tem as provas, tem os trabalhos, tem o nosso trabalho, tem o nosso tempo, tem a nossa família, tem toda uma estrutura por trás disso. Mas, se você conseguir publicar dois, três artigos, cara, sensacional. Sensacional mesmo. Então, é uma estratégia muito boa, até para você criar um currículo, e pensa que você vai se especializar demais nesse tema. Você vai se tornar uma autoridade nesse tema, não tenha dúvida alguma. Eu estou dando um exemplo do ensino híbrido, mas isso pode se aplicar a qualquer tema dentro da sua realidade. Maravilha, show de bola, Pedro. Desejo mesmo que você faça, cumpra com esse trajeto. É muito bom colocar o aluno ali para desenvolver trabalho, desenvolver pesquisa, publicação, logo na graduação. Isso é sensacional, isso é show de bola. Cola num orientador, conversa com o orientador, pelo menos para ele dar algumas dicas, dar alguns caminhos, para ele poder, inclusive nos artigos, esse orientador, ele pode sair como coautor. Tem gente que contrata o TCC Agora Vai, não por causa do TCC, mas questões semelhantes à sua. Ah, eu quero ingressar no mestrado, e aí eu preciso construir um currículo látis, e para isso eu preciso participar de congressos, congressos, eventos, preciso publicar artigos, e aí a pessoa entra lá no TCC Agora Vai, ponto com, ponto BR, barra pós, e contrata a jornada para ingressar no mestrado. E aí a gente começa a conversar, a gente começa a trocar ideias, e vai saindo isso. Durante um ano, por exemplo, a gente faz um planejamento, e em cima desse planejamento, a pessoa vai pesquisando, a pessoa vai escrevendo, vai publicando em revistas de qualicê, vai apresentando em congressos, vai apresentando palestras, eu dou essa assessoria, quer dizer, eu dou não, né? Eu presto essa assessoria. E aí, às vezes, pode entrar o meu nome como coautor, como pode não entrar o meu nome como coautor, depende do aluno, porque afinal de contas ele está pagando por esse serviço de orientação, ele não tem obrigação nenhuma de me colocar como coautor. Tem aluno que coloca, tem aluno que não coloca. Não tem problema nenhum. É claro que para mim é muito gratificante quando eu entro como coautor, tá? Mas fica aí a dica para você também, Pedro. Espero ter ajudado. Deixa aí o seu like, se eu conseguir te ajudar, e deixa aí nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que você tenha. Tchau. 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 Tchau.